Já não se faz em bancas como antigamente. Reduto durante décadas apenas de jornais e revistas, hoje a banquinha está repleta de variedades. Hoje a gente trabalha com sorvetes, picolés, água, refrigerante, city pass. E não é só isso. A banca virou uma mini loja de tudo. Só faltam móveis e eletrodomésticos. O estoque tem apostila de concurso, lanterna, cigarro, cortador de unha, chiclete, balança de precisão, capa de documento, boné, chaveiro, doce, pirulito. Faz cópia e capa de documento. Tem relógio, brinquedo e até talheres de mesa. Todo dia tem que se reinventar, tenho que mudar alguma coisa, tenho que me reinventar mais para ver se eu consigo sobreviver. Se não, não consigo não, né? Eu vou instalar o chaveiro para ver se eu consigo aglomerar mais alguma coisa, para ver se eu consigo manter, né? E nessa variada, chegaram chegando os artigos para celular. Tem vários acessórios, né? Cabos, né? Capinha, carregador. Então, assim, tudo que você puder trabalhar com smartphone, com acessórios para celular, você vai se dar bem. A expressão banca de jornal daqui a pouco não se sustenta. O jornal mesmo, impresso em papel, está quase desaparecendo. O jornal quase não vende. O jornalzinho pequeno vende por causa de um brinde que eles dão. Caso contário, acho que eu não venderia também. O jornal impresso, ele deu uma queda. Hoje vendemos mais assim, para pessoas mais de idade, pessoas que não gostam de internet, que não gostam de smartphone. E os jornais colecionáveis, né? Que para trocar por vasilhas, essas coisas, ainda tem uma boa saída. O Lopes é um desses que não gostam de novidades cibernéticas. O máximo que se permitiu foi um celular antigo. E gosta muito de jornais e revistas impressos. Leio todinho, até os anúncios de veículos, eu leio tudo. Eu tenho problema de insônia, então à noite eu vou dormir uma e meia, duas horas e fico lendo. O Paulo é livreiro, uma pessoa acostumada a letras. Para ele, jornal e revista com fotos, títulos, papel e tinta não saem de moda. Apaixonado por palavra impresso. Vem aqui na banca do Eduardo todos os dias. Vem olhar o jornal, as revistas e quase sempre a gente leva alguma coisa. Um jornal, uma revista, né? E são fregueses, como o Paulo e o Lopes, que sustentam a banca. Porque apesar das novidades, da diversificação, da tecnologia, jornais e revistas ainda são a referência do negócio. Pode ficar sem revista também? Não, não pode. Muitos clientes, muitas pessoas, as crianças então são encantadas com as revistas. As crianças com os jibis, com os coquetéis, com as revistas de pintar, com álbuns de figurinhas, as crianças é um coloso, acha bom demais. Quando elas vêm aqui, ficam encantadas. Revista é o cargo-chefe, né? Revista e jornais hoje ainda é o que sobrevive, né? O nosso pão de cada dia. Para mim é prazeroso colocar um jornal na mesa e com a caneta, lendo e riscando, fazendo observações. Eu tenho esse prazer de ler dessa forma. Então é um piolho de banca de revista? Piolho de banca de revista. E já há muitos anos, né? Muitos anos, eu venho aqui todos os dias. Essa banca aqui no centro da cidade tem algumas relíquias, ó. Cartões postais que existiam em todas as bancas e não existem mais. Praticamente só essa tem aqui. Uma foto de Goiânia, provavelmente muito antiga, cidade diferente. Olha aqui em cima o estádio Olímpico, velho. O novo já tem mais de 10 anos. O Lago das Rosas, o centro administrativo. Olha, Lago das Rosas aqui também. A Praça Cívica lá, uma maravilha. Hoje não tem mais postais novos. Eu não conheço nenhum fabricante de postais, mas hoje o WhatsApp, a internet, hoje você mesmo tira uma foto e já envia, né? Então o cartão postal hoje ficou um pouco defasado. E quem compra? Hoje vendemos mais para turistas, né? Quando pede ou trabalhos escolares. O Eduardo, que ilustra essa reportagem desde o começo, é jornaleiro literalmente desde criança. O pai e a mãe dele já tinham uma banca no centro de Goiânia, até onde ele se lembra. Pelos documentos, a Deus, de 1977. Minha família está aqui. Deus criança. Eu estudava aqui no centro, né? Já vinha de manhã com meu pai, com a minha mãe. Estudava aqui no colégio, voltava e ficava aqui com meu pai até fechar a banca. Eu tenho 46 anos, deve ter mais de 35 anos que eu estou aqui. O Batata também completou 30 anos dentro da loja, que não chega a 10 metros quadrados. Eu trabalhava de confeiteiro nos anos 90, e eu tentei fazer o curso de nutrição. Aí vi que não era possível, por causa do que era tempo integral, e eu pagava aluguel e morava com meus irmãos, não tinha jeito de eu fazer esse curso. Aí eu resolvi comprar um banquinho e montar, que no centro de Goiânia estava começando a florescer, né? O Batata, o Eduardo e todos os jornaleiros do mundo passaram por um perrengue sério há bem pouco tempo. Na verdade, um drama da humanidade neste século. A pandemia do coronavírus. Não fechei porque eu não tinha para onde ir. Não fechei porque eu não tinha para onde correr. Mas foi horrível. Foi terrível. O pessoal sumiu, os fregueses que eu tinha, as crianças não vinham mais nas bancas, as pessoas mais velhas vinham para o céu. O coquetel foi o que salvou, o coquetel era o que vendia. E praticamente não vendeu mais nada. E o que faz esse senhorzinho de boné e camiseta nesta reportagem? Sim, sou eu. Tomei a liberdade de me incluir como entrevistado porque eu próprio fui jornaleiro. Quando adolescente, tive uma banca de revistas em Campinas. Bem aqui. Por quanto tempo você teve essa banca? Ah, foi bastante tempo. Pelo menos uns quatro ou cinco anos. Durante todo o meu segundo grau, que corresponde hoje ao ensino médio, até o comecinho da faculdade. Vocês eram três irmãos. Dava para viver da renda da banca? Dava sim, dava para levar a famosa vida digna, né? De pagar casa, comida e roupa lavada. E ainda sobrava um dinheirinho para ir ao cinema, ir ao estádio, que eu gostava muito. E como é que era a rotina? Que hora a banca abria e que hora que fechava? Ah, essa é a parte ruim, sabe? Ficava aberto o tempo demais. Das sete da manhã a mais ou menos onze horas da noite. Então era o dia inteiro e boa parte da noite. Não fechava nunca, de domingo a domingo. E ainda tinha que buscar revistas todos os dias. Uma tarefa que, aliás, é meu irmão que fazia. E ia de ônibus com pacotões de revistas para devolver e um pacotão de revistas novas para vender. E o fato de ter virado jornalista tem alguma coisa a ver com o passado jornaleiro? A banca tem tudo a ver. Eu ficava muito tempo dentro da banca, não tinha muito o que fazer. Os freguês eram escassos. A avenida não tinha esse movimento que tem hoje. Então eu passava muito tempo lendo, sobretudo leitura de notícias. Lia os jornais e as revistas de notícias. E isso me despertou um desejo por fazer aquilo, fazer jornalismo. Essa entrevista é fictícia, evidentemente eu inventei, mas a história é real. De fato, eu e meus irmãos tivemos uma banca de revistas aqui na 24 de outubro com a Pouso Alto em Campinas. E a gente vendia apenas jornais e revistas naquela época. Os nossos personagens também são gratos à vida entre jornais e revistas. Na medida, né? Mas dá pra fazer, né? A minha filha tem uma que tá na universidade, né? Tem uma outra que tá no colégio particular e ainda consigo pagar. Mas tudo isso com muito trabalho, com muita dificuldade, com muito empenho mesmo. E eu trabalho brincando, né? Falando do esterol e o pessoal comigo também. A gente vai tacando e é bom passar o dia que não é ruim, não. Tem hora que eu canso, mas tem dia que eu viajei esses dias e tava sentindo falta. Donos de bancas são uma mistura de empresários e empregados ao mesmo tempo. Gente empreendedora que escolheu trabalhar como meio de vida. Gente que dá gosto chamar de brasileiro. Gente que veio do Pará ou saiu daqui mesmo. Pessoas que dão sentido e orgulho a este país, sem exagero.